Música Olá Muggles Lindos, aqui é IU e sejam bem-vindos a mais um guia de Final Fantasy XIV Shadowbringers Hoje é dia de Eden, Promise e Umbra e você libera ele no level 80 e item level 485 Música Música Ground Raising Particle Bean, é um hide-white Música 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 The Art of Darkness, ela dá um AOI que consome todo lado que o tentáculo dela estiver brilhando E cuidado, porque o ataque vem diretamente dela, ou seja, o ataque depende de como ela está posicionada Música Wide Angle Particle Bean, é um AOI de 150 graus na frente dela, porém ela costuma se virar para dar esse ataque Música Zero Form Particle Bean, é o Tank Buster Música Empty Plane, ela dá um hide-white na party e a arena muda de forma Música Flood of Emptiness, ela irá derrubar as quinas da arena e o centro ficará com uma poça que causa a morte instantânea Além disso, os quadrados no chão começarão a brilhar conforme alguém passa por eles Se um player ficar muito tempo parado em cima de um mesmo quadrado, isso fará com que ele brilhe em rosa e depois caia Ou seja, mantenha-se movendo e corra dele se por acaso ele mudar de cor Como o Tank, para evitar ficar rodando ou mexendo demais a Cloud, eu costumo posicionar ela na diagonal Isso me permite só precisar andar para frente e para trás para sair dos quadrados Música Ground Raising Particle Bean, hide-white Música 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 The Art of Darkness, preste atenção nos tentáculos para ver de que lado será o ataque Música Obscure Woods, mais um hide-white que ela usará para modificar a arena Música Flood of Obscurity, um empurrão vindo do meio da arena para as bordas Junto com um E.O.I nos pontos cardeais e nas quinas da arena Se posicione a ser jogado em um local sem E.O.I. ou use uma skill contra empurrão Cada marca de E.O.I. deixará uma poça de Sting e Antendrils, um Dot E em seguida, cada uma delas se linkará a um player E é preciso correr para longe da poça linkada para quebrar a corrente Caso contrário, você vai ficar com o Dot Mas preste atenção, corra só quando a linha se transformar em uma vinha Porque é só a partir daí que ela passa a contar para poder se romper Se você correr antes, você só fará com que ela seja mais comprida E que você precise correr mais ainda Música The Art of Darkness Preste atenção no tentáculo que brilha Música 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 Wide Angle Phaser Ela irá se segurar em um canto da arena para se puxar para ele E então dará um E.O.I. em cone de 150 graus Assim que ela fizer a animação para se segurar no canto Já corra para ele e fique o mais perto das bordas para escapar do dano Música Música Rejuvenating Balm Agora ela se linkará em dois lados opostos para um E.O.I. circular que consumirá quase toda a arena Você deve ficar entre ambos e perto de uma das poças de E.O.I. Mas tomando cuidado para não pisar em cima delas Música Delusion of Dark Outro Hidewide para modificar a arena Dessa vez para voltar a primeira E agora que você acaba de conhecer todas as mecânicas básicas Agora é hora de complicá-las um pouquinho Zero Form, Particle Beam, o Tank Buster Particle Concentration 4 E.O.I.s na arena Que nesse caso chamamos de torres E que precisam que tenha pelo menos um player dentro da área Antes que as orbes cheguem ao solo Seguido pelo The Art of Darkness Com um E.O.I. do lado que o tentáculo está brilhando Ou seja, assim que a orbe chegar no solo Já esteja com o sprint ligado e corre Música Empty Plane Bora todo mundo tomar dano enquanto o cenário muda Música Flood of Emptiness As quinas caem e você não pode mais ficar muito tempo em um mesmo quadrado Hypercharted Condensation Ela se linka a duas nuvens que começarão a ir em direção a ela Destrua as nuvens antes que isso aconteça Cada nuvem dá um buff de Damage Up para a Cloud E assim como as das rides de World of Darkness Você pode entrar no caminho da nuvem para impedir a movimentação dela Sumo Ela vai sumonar duas outras Cloud of Darkness nas quinas da arena Para dar um E.O.I. em reta Enquanto isso ela usa o Anti-Air Particle Beam Um E.O.I. grande na área melee Ambos causam um empurrão e podem te jogar para fora da arena The Art of Darkness Preste atenção no tentáculo que brilha Ground Raising Particle Beam Ou Hide Wide Obscure Wood Troca de cenário enquanto apanha Flood of Obscurity Empurrão com A.O.I. Poças com DOT e correntes para quebrar Wide Angle Phaser Veja para onde ela vai se puxar e já vá para perto Rejuvenate Embalming com o The Art of Darkness Ou seja, veja os lados que vão vir os E.O.I.s E fique na metade desse espaço Que já não é muito se você está tentando causar dano melee Não é mesmo? Deluge of Darkness Hide Wide que muda o cenário para a primeira arena E então ela começará a repetir as mecânicas até o fim do combate E aí Moogles, um super agradecimento a todos os apoiadores de novembro Esse vídeo é dedicado especialmente a vocês Aqui na descrição você encontra nosso Linktree com todas as nossas redes sociais Lugares onde você pode nos apoiar Além do link para No Ping Caso você esteja querendo melhorar o seu desempenho com um redator de ping E lembrando também que aqui na descrição tem um link para o database oficial do jogo Que informa tudo o que pode cair nos baús daqui Se você já é um Moogles, deixe seu curtir e seu comentário E se você ainda não é, se inscreve no canal Não deixe de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos Espero que tenham gostado Beijinhos, tchau tchau